Eu dei um caos pra contar pra vocês no ano passado Eu levei um chifre na minha rica Só que eu... Busca-los Eu confesso que eu não desejo isso sempre a ti Só que eu desejo em todo Vai, amigo Tu sabe o que é que eu quis? Eu me afundei no copo Tu sabe o que é que eu acho que Ele não levou Ele não levou o filho da minha mão Mentira Se tu não levou o pai da varilha Ele é parecido que a senhora levou a chifre Sabe o que é que ela canta? Só vocês, amor É como é tomada Você que destruiu minha vida Você que machucou meu coração Não vou me achar Me deixando ver sem sair Estou vivo embora agora Estou vivo embora agora O que eu não me achar O que eu não me achar Estou vivo embora agora O que eu não me achar Quando a coisa estava fora O que eu não me achar Só que agora eu quero ouvir vocês cantando com alguém O que eu não me achar Vamos fazer mais de um tempo Mais de um tempo Mais uma vez Mais uma vez Mas agora eu quero a galera cantando Você foi a culpada deste irmão Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e fez chorar E me deixando ver sem sair Estou vivo embora agora O que eu não me achar O que eu não me achar O que eu não me achar Estou vivo embora agora Agora eu já estava fora O que eu não me achar O que eu não me achar O que eu não me achar Que mal que eu te fiz mulher Se eu não me achar Não me deixe Me quero avisar Me quero avisar Me quero avisar Me quero avisar Quando eu tenho essa sombra Porque eu sei que Estou vivo embora De um homem que te ama 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 Te peço por Deus, que sim é quem gosta de dizer Te peço por Deus, que sim é quem gosta de dizer